E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio Eu sou a Tati, mãe do Caio e mãe da Anne que hoje tá nos bastidores na produção E eu sou o Luciano, pai do Caio e da Anne Somos a família Anne e eu Family E galera, olha só, hoje vai acontecer aqui o desafio que tá bombando na internet Que é o desafio da farinha E eu vou adorar fazer esse desafio, né? Porque olha só, pra quem não sabe como funciona, vai ser assim Aqui tem dois travesseiros cheios de farinha Eu vou pulverizar água, ó Nossa, molinha mesmo No rosto deles E vão ter perguntas que a Anne, que é a produção, vai falar ali E tipo assim, ó, um exemplo Quem é mais bagunceiro? Aí eu vou e vou abaixar a cabeça de um dos dois na farinha Na farinha, assim, meu rosto na farinha? Exatamente É, e aí eu e o Luciano vamos ficar com a cara toda branca, cheia de farinha Toda suja de farinha O que que você acha disso? Nada legal Tô gostando muito de isso não, pessoal Acho que eu vou me dar mal Ó, já deixa o like, porque esse desafio é muito legal Muitos likes, galera E se inscreve aí no canal E olha só, pra começar a gente vai pulverizar água aqui, vira o rosto Ai, gente... Pra farinha grudar, mãe Gente... Tô brincando Ai, meu Deus Vamos lá, gente Pronto, vai aí a Anne, que está ali Ela vai começar a falar Fazer perguntas É, fazer perguntas E vamos lá, já tô preparada aqui Ai, meu Deus, eu não estou com medo, galera Vamos lá, então Pode falar? Pode, vai Quem é mais organizado? Organizado? Desorganizado Quem mandou ser desorganizada, viu? A gente tá entrando farinha no meu nariz Gente, eu vou ter se focar Tá, vamos lá Meu Deus Tá entrando farinha no meu nariz, é sério Posso falar, gente? Meu Deus E agora vamos pra segunda pergunta Vai lá, vai lá, vai lá Gente, eu tô parecendo fantasminha, camarada, né Isso é muito legal A fantasminha Quem é mais reclamou? Ah, toma, Luciano Caramba, que isso Eu não estou esperando Eu reclamo tanto assim Muito bom O que é isso? Não reclama tanto assim? É mentira É mentira Mais uma vez Pra mostrar o quanto você é reclamou Isso não é justo, protesto Vai, Anu, vai Quem gasta mais? Quem o quê? Quem gasta mais Quem gasta mais? Dinheiro O papai, gente O papai é mais gastão Ele é Mais gastão, viu? Vai, vai, vai Vamos lá Eu sou mais pão do rio Quem solta mais pum Quem solta mais pum Não sou eu É sim Eu É sim É sim, com certeza No carro, então No carro Que isso, gente No carro Ai, quem solta muito pum no carro Eu caio É verdade Você também Não Mas eu não tô no desafio Então, Renan Quem solta mais pum no carro É o Caio Gente Mas eu tô falando que solta mais pum Não no carro É, mas no carro Eu não fico soltando pum não Eu também não sou pedorreira não Vamos lá Vai, vai Nunca andei de carro com ela Mentira, gente Olha só Queimou meu filme esse desafio Toma, vai Quem é mais engraçado Quem é mais engraçado Não sei Eu vou botar os dois Ai Caraca Eu acho que eu comi trigo Voou tanta farinha Que até a imagem ficou clara Do nada Gente Vai Vai Quem come mais Quem come mais Você ainda ficou em dúvida É, deu um belezinho aqui Vai Meu Deus, gente Vai Quem é mais saudável Sabia que era não Não foi legal ser saudável agora É, foi Agora não foi legal Gente, tá entrando farinha no nariz Peraí, essa blusa é minha Tá sujando minha blusa inteira de farinha Ah, viu Vai, Anny Quem ronca mais Quem ronca mais? Os dois Eu ronco Ronca sim, eu já entendi Eu tava os dois Eu não ronco Eu tenho certeza Eu já entendi no quarto Então tá Tô me afogando na farinha Gente, tem farinha? Daqui a pouco eu não vou precisar nem almoçar Meu Deus Tem um pão lá dentro dele Um pão Vamos lá Quem faz mais cocô fedorento? Ah, não Ela já falou o anão Ela sabia Então queima meu filme aqui nesse vídeo Não, não sou eu Gente, é porque eles... Eu nem consigo ficar no meu banheiro Mentira Que cocô fedorento Vamos falar É porque eles entrou mais no banheiro comigo Não entrou muito com o pai Por isso Não, vai, vai Uma coisa Quem é mais pão duro? Que isso? Quem tem mais chulé? De novo, porque tem muito Que isso, gente? Gente, tudo de ruim sou eu e ronco Eu não sou tão pão duro Vocês entenderam agora Porque eu reclamo tanto Quem é mais namorado? Ele, duas, três vezes Olha, tudo de ruim tá pra mim Gente, eu não sou tão pão duro assim não, hein Calma aí, gente Quem é mais namorado? Quem é mais o quê? Amorado Tem farinha doente Meu Deus Quem mais? Calma demais Vai Verdade Quem chama mais atenção Dos filhos É Quem chama mais atenção dos filhos? É Vai Meu Deus Por isso Quem é mais inteligente Nossa Vai Quem é mais dorminhoco Eu aqui também Você tem uma coisa boa aí pra mim, não? Vai Gente, o Caio vai sempre, tá caindo de cima de mim Quem é mais carinhoso? Pera aí, sou eu, essa aí sou eu Eu não queria ser afogada na farinha não, mas eu sou a mais carinhosa Você não pode falar que é você, ele tem que escolher Não, não, não Vai tomar essa aí, vai Gente, até a minha calça É porque os dois são mais carinhosos da minha mãe Quem falou mais? Ai meu Deus Tímido, você é mais tímido, meu pai É, meu pai Eu não sou tímido, eu nunca fui Vai Que que é eu aqui? Quem é mais, sei lá o quê? Cheiroso É uma coisa boa, sou muito cheirosa Muito Muito cheirosa, gente, viu? Pelo menos isso, muito cheirosa Nossa, a farinha é voando aqui Ai, bati na minha porta Gente Vai, vai, Ana A produção tá te ajudando ali na frente Gente, olha como eu tô Quem é mais do que? Gente, não, vocês não tem noção A produção tá mostrando o papel aqui Quem gosta de sair mais? Quem gosta de sair mais? Papai Papai adora o shopping, vou contar Papai vai pelo menos quatro vezes por semana no shopping Adora shopping Não, mas eu não vou, vou ao shopping porque eu tenho um motivo, né? É, gosta de passear, de sair, mas eu também gosto Mas ele ama Quem é mais louco? Quem é mais louco? Eu não sou louco É, agora você foi É que não Gente Gente, olha só Caraca Calma aí, terminou? Terminou, graças a Deus Ah, que isso, não era? Terminou Isso tem que ver confundir Terminou, olha só Gente, vocês não tem noção Produção, abaixa aí Abaixa aí, tá aparecendo ali Gente Vocês não tem noção de como tá minha perna Que bom que eu não tô? Ai, vem aqui Que bom que eu não tô? Que bom que eu não tô? Ó, não esqueça de deixar seu like E se inscreva no canal se você não for inscrito Um beijo da família Lê e eu E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, gente! Eu quero ver E clica aí Pra se inscrever Tchau!